O que é a lixeira do Hulene? O plano diretor da gestão de resíduos sólidos urbano, esse plano diretor indicava que a lixeira tinha atingido o ponto máximo e devia, até 2010, a lixeira devia ser encerrada. Atenção o que estou a dizer? Estou a dizer que até 2010 a lixeira devia ser encerrada. Estamos a falar de 23 anos. Houve vários anúncios, houve vários alertas e havia um plano diretor de gestão de resíduos sólidos urbanos que dava essa indicação. A lixeira nunca foi encerrada, deixou-se com que a lixeira atingisse um nível exorbitante acima de qualquer capacidade que ela tinha. E o resultado foi aquele que nós vimos em 2018, em fevereiro de 2018, a lixeira desabou, afetou quase 300 famílias, matou 16 pessoas e houve cerca de 5 feridos. Mas a gente precisa dar atenção a uma coisa. Uma das coisas que me põe, assim, a falar sobre isso, é que também o próprio município recebeu em 2007, esse programa para o Maputo, como eu estava a dizer, tinha duas fases e também o valor global do programa era 130 milhões. E desse programa para o Maputo, dos 130 milhões, parte do valor era para encerrar a lixeira do Leste. Mas por só os 130 milhões de dólares, a lixeira não foi encerrada. No mandato do David, ainda no mandato do Enesco MIS, em 2003, já havia indicação de que a lixeira devia ser encerrada. E até o fim do mandato dele, em 2008, devia ter sido encerrada, não encerrou. Nos dois mandatos do David Simão, também não foi encerrada. E todos os anos, todos os anos, quando levavam o programa para a Assembleia Municipal, quando levavam o programa para o orçamento da Assembleia Municipal, metiam lá dinheiro, que era para fazer estudos para o encerramento da lixeira. E havia um financiamento aprovado para o Banco da Pureia, 60 milhões de dólares, que era exatamente para encerrar a lixeira e abrir-se aquilo que chamava-se o aterro sanitário. Coisa que nunca aconteceu e até hoje a Coreia tem esse financiamento aprovado e não está sendo usado. Depois, era para fazer transferência para Matemel, que nunca aconteceu, até deixou-se aquele terreno ser ocupado para populares. Portanto, há aqui uma série de coisas. E em 2018, conforme vocês podem ver, aconteceu a famosa tragédia de Olen, onde morreram 16 pessoas, 5 feridos e cerca de 300 famílias que foram movimentadas. Atenção, que nessa altura, é que a crise aconteceu, tem aqui uma foto que eu quero vos mostrar, que até o Presidente da República veio cá fazer a visita depois da tragédia de Olen. Atenção a uma coisa, estamos a falar de 2018, e eu disse que a lixeira devia ter sido encerrada em 2010. Então, significa que a lixeira, 8 anos depois do prazo, e 8 anos depois da negligência, a lixeira matou pessoas. E exigiu-se responsabilidades, porque a responsabilidade é direta do município. Tanto das mortes, dos feridos, e como das 300 famílias que perderam tudo. Perderam suas casas, perderam seus bens, ficaram desalojadas. E depois disso, houve naturalmente uma simulação de responsabilidade. Que é isto que vocês veem aqui, em que a Procuradoria da República abriu um processo contra o Conselho Municipal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto